Hoje no canal vamos aprender como preparar essa geleia de pimenta defumada. Fica aqui comigo que tá incrível! Hello! Gente, provavelmente você já viu por aí uma geleia de pimenta ou aquele molhinho agridoce que vai muito bem em qualquer churrasco. Mas hoje a gente vai dar um chururu e vai defumar essa pimenta antes de preparar a geleia. Ela fica deliciosa! E pra acompanhar a nossa geleia, claro que vai ter churrasco, né? Então eu vou preparar uma linguiça suína da Swift e um queijo coalho que fica perfeito com o docinho da geleia. E vamos começar o preparo pela pimenta! Pra essa geleia eu escolhi pimenta dedo de moça. E eu vou cortar ela ao meio e tirar a semente pra ela não ficar tão ardida. Que o legal da geleia é ter uma picância, mas que a gente consiga comer em até uma boa quantidade. Então vamos cortar ao meio e tirar todas as sementes da pimenta. Faça isso de luva, porque se você fizer sem luva depois vai coçar o olho, vai arder, vai dar alergia. Então na hora de trabalhar com pimenta, sempre com luvas. Prontinho! As pimentas todas sem sementes e cortadas ao meio. E eu vou levar ela nessa cestinha furada pra facilitar pra gente tirar e colocar na churrasqueira. Se você tem um defumador, se você tem um sugar, uma lolita aí na sua casa, é muito mais fácil. Você vai acender o seu defumador, vai colocar as pimentas por uma hora a 100 graus Celsius. Ela vai estar perfeita. Sempre, lógico, usando lenha frutífera. Mas hoje eu vou adaptar a minha churrasqueira pra qualquer um fazer, mesmo que você não tenha defumador aí na sua casa. E como eu vou adaptar a minha churrasqueira pra gente defumar essa pimenta? Eu vou colocar minha cestinha furada com as pimentas no descanso da churrasqueira. Ela já tá acesa, tá com carvão e a gente vai alimentar com chips de lenha. Lenha frutífera de preferência, né? Hoje eu tô usando laranja da Bom de Brasa. E a gente vai deixar aquela fumaça penetrar na pimenta pra pegar sabor e ficar incrível. Enquanto a nossa pimenta tá ali defumando, vamos assar a nossa linguiça? A gente vai assar ela em fogo baixo, fogo lento, pra preservar toda a suculência. Então, vamos levar pra churrasqueira. Depois de 40 minutos, ó, vocês podem ver que ela já escureceu, deu uma murchada. É isso mesmo que a gente precisa. Significa que ela defumou. As pimentas estão prontas e agora a gente vai preparar a geleia. Se eu fizer uma geleia somente de pimenta, ela não vai ficar com a textura que eu preciso. Por isso, a gente vai usar a maçã, que ela tem um sabor um pouco mais neutro e tem pectina que a gente precisa pra preparar a geleia. Vamos levar tudo no liquidificador, deixar bem batidinho, pra depois ir pra panela e deixar no posto. Vou começar com as minhas pimentas, todas pro liquidificador. Vamos cortar a maçã, lembrando sempre de cortar só em cima da hora, senão ela vai ficar preta. Cortar rusticamente mesmo. E agora a gente vai colocar os líquidos pra ajudar a bater. Vou começar com a água e não se preocupa que os ingredientes estão na descrição do vídeo. Vinagre de maçã, um toquezinho de limão e alho. Menos o açúcar. O açúcar a gente coloca na panela. No final, a gente vai só pulsando pra ficar aquela pintinha da pimenta que fica muito bonita na nossa geleia. E tá pronto. Agora vamos pro fogão. Vamos adicionar o que a gente bateu com açúcar e uma pitadinha de sal. Enquanto reduz, vamos preparar um queijinho pra gente degustar no final, né? E aos poucos a gente vai mexendo pra ele ficar com textura de geleia que ele tá quase no ponto. E ó que lindo que fica. Prontinho! A nossa geleia tá pronta. Tá na textura que a gente precisa. Lembrando que a gente vai levá-la pra geladeira e ela vai ficar mais firme com textura de geleia mesmo. Eu vou colocar num pote limpinho. Esse pote foi esterilizado em água fervendo pra durar bastante tempo na nossa geladeira. E a gente vai guardar, vai tampar, fechar no vácuo e levar pra geladeira. Eu recomendo comer ela pelo menos daqui umas 4 horas ou até no dia seguinte que vai tá mais saborosa. Essa geleia, gente, no mínimo vai durar uns 2 meses na sua geladeira. Lógico que sempre pegando com uma colher limpa, não colocando nenhum tipo de alimento dentro. E ela vai durar muito tempo na geladeira sem estragar. Ela vai muito bem com carnes, com queijos, com linguiça. Fica demais. Gente, olha essa geleinha. Ficou perfeita. Textura que a gente precisa. Tá com aquele cheirinho de defumado. E agora a gente vai finalizar o nosso queijinho coalho pra ficar ainda melhor. E na linguiça cuiabana da Swift também. Esse dia eu fui lá em Cuiabá. Sabe como chama a linguiça cuiabana lá? Como? Linguiça. E agora chegou a melhor parte. Vamos experimentar. Vou pegar primeiro com o queijinho. Gente, nossa, com queijo é muito perfeito. Com um dadinho de tapioca. Ela tá picante. Mas é uma picância leve que vem lá no final. E vem o agridoce da geleia. Fica incrível. E não tem sabor de maçã. Fica despreocupado. É boa demais. Eu vou experimentar agora com a linguiça. Dá pra comer com carne bovina, com frango. Combina com tudo, gente. A gordura do porco, da linguiça, que é um pouquinho mais gorda com a pimenta. É um equilíbrio perfeito. Sério, isso aqui tá muito bom. Façam em casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vão impressionar todo mundo. Um beijo e até a próxima. Tchau.